Oi e aí galera tudo bem estamos de novo aqui no descesso hoje já dentro da máquina aqui para só para a gente ganhar alguns segundos deixa eu mostrar apesar do título já está aí vamos passar rapidinho aqui no nos pilotos automático do f15e striker o problema é que do piloto automático dele eu tava olhando aqui no manual algumas coisinhas aqui só para a gente tentar fazer um vídeo bem coitinho porque não tem muita coisa para mostrar não deixa eu ver aqui aqui é dos cinco módulo do modo de navegação que ele tem que é o neyvi o h hdg o gt o crs e o tacan só do o gravação sim não é sim não é deixa eu ver aqui Pés caindo ali, hein, DCS, vai que você consegue, vai, vai, deixa eu decolar aqui pessoal, ver se dá para terminar esse vídeo aqui, vamos mostrar os modos de navegação lá em cima, que é mais prático, talvez o vídeo demore um pouquinho, pera aí, deixa eu subir aqui, let's fly, vamos voar, F-15E Strike, vamos dar uma olhada no sistema de navegação dele, piloto automático, trem de pozo subindo, flap recolhido, dá uma trimadinha, deixa o nariz subir menos de 10, beleza, subindo, vamos gastar dinheiro do contribuinte aqui, deixa eu ver se está quase tudo ok aqui, não vou precisar, beleza, só ele subir um pouquinho aqui, pode ter uma foca, deixa eu só virar para cá, que aí fica mais fácil de eu ligar o piloto automático para vocês verem, vai, vai criança, vira, beleza, tira isso, beleza, só subir um pouquinho aqui, para não bater nas montanhas pessoal, enquanto isso nós vamos reduzir isso aqui, ops, beleza, ele é o waypoint 1, que está selecionado ali agora, deixa eu trocar por 2 e ligar o piloto automático, olha para vocês entenderem, no modo navegação, só trocar isso aqui, Navy, navegação, beleza, vai virando para o 2 e vou lá para o 2 e vou ligar o piloto automático, Navy, está virando para o 2, observa que eu não coloquei o altitude hold, né, olha lá, virando para o 2, estamos fazendo um videozinho rapidinho aqui, só com o sistema de navegação pessoal, como ele não está completo, vou mostrar só o arroz com feijão, o que tem aqui, já dá para você voar de boa, eu já vou falando, não tem coisa pior que você voar nessas máquinas, missão longa e não ter piloto automático, olha lá, ele está no sistema de navegação Navy, e está indo para o waypoint 2, eu só não ativei o altitude hold aqui, é por isso que o nariz dele está subindo ali pessoal, quer ver ele descer, olha lá, mas beleza, que é sol na cara, aí, deixa eu ligar a minha viseira aqui pessoal, ficou bom, e os caboclo aqui reclamando que a luz está forte aqui, usa a viseira meu filho, esses pilotos novatos que tem aqui no DCS é foda, beleza, está virando para o 2, só reduzir isso aqui, quando ele apontar para o 2 ali, eu mudo de novo, só para vocês verem, e vamos testar o HDG, se ele terminar de apontar para o 2 ali pessoal, só para vocês entenderem, o trem está funcionando de boa, é confiável, eu só não vou fazer aquele, vou abaixo ali, e ele contornar o terreno, que esse trem é complicado, eu prefiro ficar aqui em cima, peraí, só apontar para o 2 ali, ou qualquer ponte de navegação, que você selecionar, deve estabilizar, desculpe se, dá umas travadinhas aí pessoal, sabe como é que é né, DCS, quando passa vergonha para não, olha lá, está travando, não sei porquê, olha lá, vai estabilizar para o 8.2, ó, beleza, 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 agora deixa eu desabilitar ali, desliguei, 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 deixa o sol virar o HDG para 12, assim, Deixa eu ver... HDG... Modo D... Era aqui que seleciona sim... Vai passar vergonha em mim agora, Fih? Nossa Senhora, Fih... HDG... Agora sim, agora vai... Só de birra e foi lá pro outro lado, né? Pera aí, deixa eu trazer ele pra cá... Doze, Fih... Quero no doze... Mané... Deixa eu apertar a altitude aqui... E estabilizar ali... Então ele vai pro doze... HDG também tá funcionando... Se o piloto automático é ligado, né? Não funciona... Ei, Goiás! Acorda, Mané! Difícil, Fih... Apontando por... 120... Ou doze, como vocês queiram... Ou 11.6... Deve ser um 11.6... Deixa eu ver aqui... Aqui, ó... Beleza... 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 Ele tá travado nessa altitude aqui... Depois eu vou dar uma olhada na altitude... Beleza, né? Você quer ver? Olha lá... Colocar 90... É... Tá funcionando também... É... Tá funcionando também... HDG... HDG funcionando de boa... Aqui, ó... Selecionado... HDG e altitude... Tô desligando... Volto pra navegação... Ei, ponte 3 selecionado... Ligando o piloto automático... Naive... Piloto automático... Vai girar pro 3... Ei, ponte 3... Sistema de navegação e altitude... O 3... Também aqui... Nas minhas... 6 horas... Geralmente ele faz uma inclinação de 30 graus... Se não me engano... 10, 20 e 30... Isso... Modo Navy... Pegou, pessoal? Coisinha simples, né? Aproveitar que ele tá virando aqui... Deixa eu ver se ele muda a altitude... Cognastar... Estamos a 20 mil... Opa! 19... Vamos colocar a 21... Vamos dar um zoom aqui pra vocês... 21... 1... 2... 1... 2... 3... Select... Beleza... Então ele tá no sistema de navegação... Indo para o... Endpoint 3... No modo navegação... E subindo pra 21 mil pés... E vai estabilizar ali, espero eu... E vai estabilizar ali, espero eu... E vai estabilizar ali, espero eu... Ainda tá subindo... Hahaha... DCS... Tá certo... Fazer o que, né? Ah... Ixi... Oh, menino... Tá tentando estabilizar... É... Tá certo... Fazer o que, né? Mas aqui, ó... O que que ele tá pedindo, ó... Mas esse ponto... É... 454... Você tá louco... Pra chegar a 21 pés... É... Deixa ele só apontar pro... O... Wave point 3... Deixa eu ver se ele desce... Eu tava fazendo os testes que não gostei... Pera aí... Então... Sistema de i... Pra navegar por i-point funciona... HDG funciona... A wave point, ali ó... Deixa eu ver se ele aponta pra lá... Modo navegação altitude... acoplado e não só bem agora filho tá vou colocar 10.000 pés é um dois três oi e vou tirar potência deixa eu ver se o raciocínio é isso oi a exato e é o manual diz quando você for descer você tem que tirar potência é lógico né eu não vejo a lógica né então tu faz descer com potência sem potência lá sem potência ele entende opa posso descer e quando for subir ao contrário e da vossa oi 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 tá passando vergonha leve vai descer para 10.000 peraí já que tá descendo para 10 vão colocar 8.000 pés que a média de 7.000 que a média de altitude aqui do terreno um dois três sete mil e a lá e desce mais rápido ainda nessa hora olha só o padre tá sugerindo para descer aqui ó 307 e como você tirou a potência e a princípio vai estabilizar em 7.000 viu e a altitude aqui está como barométrica porque ela está desativada, né? É sendo. Para 7 mil. Funcionando de boa. Só para ver se ele estabiliza em 7 mil. Tem umas montanhas ali na frente. Eu acho que não vai dar tempo de chegar lá, não. Senão o vídeo fica longo. Mas deu para pegar aí, né, pessoal? Qualquer coisa. Começar a tremer aí. Só dar uma olhada aqui no manual. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou ativar esse aqui por precaução. Radar barométrica. Vai descer para 7 mil. Aqui, ó. Navegação. E altitude. Os dois estão conectados. Olha, dá uma potência. Agora sim. Olha lá, ó. É potência, ele estabiliza na altitude. Não pode ficar em mim. Nossa, que vergonha, pessoal. Desculpa aí, viu. Estabilizou. 7 mil. O sugerido é 307. Beleza? Pessoal, se não é estranho, que vai me passar vergonha. Já está me passando vergonha. Eu vou tirar... Agora os dois. O HDG. Eu vou para 21. Nossa, os três juntos, filho. Eu não tinha testado, não. Olha lá. É, eles desceram o básico do básico, né? Mas se tiver mais, eu agradeço. Deu para pegar aí, pessoal? Deixa eu parar o vídeo aqui, que esse programa aqui... Deixa eu ver, deixa eu ver como é que está isso aqui. Aí, não há Cristo que aguenta. Vamos parar com isso aqui. Deu para pegar aí, pessoal? Dá o joinha, não gostou? Dá o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo, pessoal. Descer... Aqui, sobre os modos de piloto alto. Porque a coisa aqui está feia. Não sei por que é. É o DCS. Sempre passando vergonha em mim. Valeu, pessoal. Fui! Tchau. 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 Tchau.